Ai, 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 vamos tratar desse assunto? Aliança perdida, é um problema ou não? Se você quiser mandar alguma mensagem pra mim, nosso WhatsApp está à sua disposição. Se você quiser me contar alguma história, já está aí o WhatsApp pra você. Mas eu quero te falar o seguinte, o mistério, ele pode ter um fim surpreendente. Olha só, uma mulher pode ter passado anos, cerca de 25 anos, com a pulga atrás da orelha. Desconfiada do marido, que perdeu a aliança num jogo de futebol, num estádio aqui de Curitiba. Do outro lado da história, temos um torcedor que encontrou, há mais de 20 anos, um anel. E não achou o dono, porque não havia tanto engajamento nas redes sociais na época, né, como é hoje. Mas como bom torcedor, ele não perdeu a esperança e resolveu agora buscar pelo dono da aliança. Quem será que perdeu algo tão valioso? E como tudo isso aconteceu? Será que a pessoa ainda está viva? Hã? Será que o casal continua junto depois dele ter perdido a aliança? Que história que ele contou pra mulher? É, a Thaís Travensole e o Otoriel Silva receberam essa missão. E vamos contar pra gente agora essa história. Vamos ver juntos. Você há de concordar comigo que o amor não se explica. Seja ele por futebol ou por alguém. Ele permanece mesmo que o tempo passe. Agora, o que uma história tem a ver com a outra, você vai entender a partir de agora. Mas antes, vamos voltar no tempo, mais precisamente entre 95 e 99, num jogo que acontecia aqui no Couto Pereira. Jardel, 43 anos, advogado, torcedor apaixonado pelo Coritiba. Frequenta estádio há anos e nós podemos provar isso. Mas teve um jogo que algo diferente aconteceu. O Jardel ainda era estudante. Não lembra o ano. Só sabe que foi entre 95 e 99. Saí dali das cadeiras, atendi o telefone, tinha uma lanchonete que estava sendo construída. Um balcão ali, acho que ela já estava meio pronta já. Me encostei no balcão, botei o telefone no ouvido, comecei a conversar. Quando eu baixei a cabeça, eu olhei no chão, tinha uma aliança, né? Daí me abaixei pra pegar e botei ela no bolso. E logo depois que eu voltei pras cadeiras, ali já tinha terminado o jogo, a gente estava saindo junto com o meu pai. E daí foi isso, né? A aliança acabou ficando comigo. Eu não tinha como fazer alguma ação ali naquele momento pra tentar devolver pro dono, né? Eu sempre pensei, desde o primeiro dia que eu encontrei a aliança, eu falei, putz, a pessoa que perdeu essa aliança deve estar com um problemão em casa, né? E vai fazer o que se não tem rede social para divulgar? O jeito é guardar a aliança. Quem sabe um dia ele encontra o dono? Difícil, mas não impossível. Nos últimos dias, o Jardel decidiu postar em grupos de torcedores do Coxa numa rede social. Ele escreveu, na aliança consta o nome da esposa Ifigênia, que deve ter ficado muito brava com o marido. A data de casamento é 28 de novembro de 1987. O pessoal me perguntou, né? Falei, pô, por que você não botou no Orkut antes, né? Assim, hoje as redes sociais a gente tem um conhecimento maior, né? Naquela época era tudo muito novo. Agora, sexta-feira, numa dessas arrumações ali que eu fiz, eu encontrei a aliança lá de volta, né? Falei, ah, quer saber, ó. Agora a gente já tem um conhecimento maior de tudo, já sabe como se movimentar na rede social. Eu vou fazer o post. Comentários foram muitos, até que uma mensagem chamou a atenção do Jardel. É o meu tio, né? Eles se casaram da Tatal, o nome dela é Ifigênia, tal, casada com Jefferson. Que bacana, então, né? Vamos providenciar isso aí, vamos tentar fazer um encontro aí para poder te entregar essa aliança, né? A nossa equipe, que não é boba nem nada, deu um jeito de acompanhar esse encontro. Será que vai ter a entrega de aliança 25 anos depois? Ai, 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 mas e agora, hein? Será que o dono da aliança vai ser encontrado? Quem será essa pessoa? O que ela passou todos esses anos ao tentar falar para a esposa que perdeu a aliança num jogo de futebol? Será que tem muita gente que fala isso com a patroa? Vamos conferir mais com a Thaís Travesoli e o Otodiel Silva. Vai, roda! Pois no dia do aniversário do Coxa, Jardel conheceu o Jefferson, o possível dono da aliança. É a sua aliança? É a minha aliança. É incrível essa história. Depois de tanto tempo, meu Deus do céu, estou muito feliz, muito feliz. Pô, Jardel, essa foi demais. Jamais esperava que pudesse vir acontecer esse momento, né? E acho que também deve ser uma única vez, né? Acho que uma segunda vez nem tem como acontecer algo tão inédito, inusitado, né? Bacana. Demais. Chega até a ficar com uma emoção, né? Porque são muitos anos sem aliança. Sim, sim, sim. Muitos anos. E a esposa ficou chateada, a época, demais. Até achou que eu não tinha vindo no campo de futebol, mas estava aqui, com certeza. Na verdade, era um negócio que eu sempre tive na minha cabeça, essa oportunidade de poder entregar para ele. E, pô, graças a Deus, aí deu tudo muito certo. Na verdade, está tudo do jeito que eu realmente pensei. Sei lá, essa história, né? De vez não tem mais problema com a esposa, né? Não tem mais problema com a esposa? Não, jamais. Estamos super bem, como eu disse para você. E está iniciando uma nova amizade aqui. Jefferson e Ifigenia vão comemorar 34 anos de casados no mês que vem. Eles têm uma filha, uma neta e, claro, que além do amor, eles têm a paixão pelo coxa. Seu Jefferson conta o que aconteceu naquele jogo nos anos 90. E foi exatamente isso que ele contou para a Ifigenia. Acabei estacendo num lugar muito escuro, né? E se aproximaram pessoas suspeitas. E acabei guardando todos os meus pertences, né? Nos bolsos, na jaqueta e tal. E vim para o campo. Me dei conta que perdi a aliança quando eu cheguei no carro novamente. E aí teve que se explicar em casa, como é que foi? Não foi fácil. Ela não estava nem acreditando que tinha vindo no campo de futebol, né? Foi difícil para o Jefferson, para a Ifigenia e, claro, para o Jardel também. Acha que foi fácil ficar todos esses anos pensando se iria encontrar o dono da aliança? Você nunca perdeu a esperança? Nunca perdi. Nunca perdi. Sou coxa, né? Eu nunca perco a esperança. Não perde no futebol e não perdeu de entregar a aliança? Jamais. Não perco. Não perco. De jeito nenhum. Finalmente a aliança voltou para as mãos do Jefferson. E nós, é claro, celebramos com ele pela aliança, pelo amor, pela amizade que está só começando. Eu já estava falando com ele logo que terminar essa pandemia aí, a gente vai combinar alguma coisa, tomar uma cerveja num canto e, de repente, aí vem assistir um jogo do Verdão aí na primeira divisão já, né? Porque do jeito que está indo, a gente está ainda meio engatinhando, né? Mas vai dar tudo certo aí. Vamos combinar ainda de tomar uma cerveja junto aí, curtir um jogo aí. Só um pedido, por favor. Cuidado com essa aliança nesse jogo. Sem dúvida, sem dúvida. Estarei usando ela junto com a outra. Mas não tem como perder mais. Já imaginou quanta coisa pode ter passado pela cabeça da mulher do Jefferson, a Efigênia? Quantos argumentos ele usou? Talvez quantas coisas que ele não contou para a gente, que ele teve que passar por causa dessa aliança? E o trabalho que teve, né? O Jardel, aliás, parabéns, viu, Jardel? Guardou essa aliança por mais de 20 anos. Não desistiu, gente? Não desistiu de fazer essa entrega, de pegar essa aliança, encontrar o dono. Que história sensacional. Olha, eu fiquei realmente apaixonado por essa história, viu? Parabéns, viu, Thaís? Conseguiu aí encontrar o Jefferson e o Jardel. Pena que a Efigênia, ela é um pouco tímida, não quis participar. Mas que bom saber que o casal vai completar agora 34 anos de casado. Tá aí a aliança entregue. Ô, que beleza. E você que acompanha o Balanço Geral é testemunha disso. Viu que legal? Viu que bacana? Você que acompanha o Balanço Geral é testemunha junto comigo desse encontro e dessa missão cumprida pelo Jardel. E ele encarou isso como uma missão, né? Que bacana que deu certo. Ó a felicidade do Jardel. Ó, ó, ó a felicidade dele. Ah, que maravilha.